Esse vídeo faz parte de uma playlist da Tastemade só com pratos monocolor. Se você quiser ver todos os vídeos que estão participando, é só clicar no card que tá aparecendo aí na sua tela. Eu hoje vou fazer um molho pesto, que vai deixar minha massa bem verdinha, que é a cor que eu escolhi pro meu prato. Ele é super fácil de fazer, um molho à base de manjericão delicioso. Quando você for fazer pesto, você já coloca a massa pra cozinhar, que enquanto ela cozinha, é o tempo do molho ficar pronto. Essa quantidade de molho é suficiente pra meio pacote de macarrão, de 250 gramas. Pode ser o formato que você quiser. Pra fazer o pesto, você vai precisar de uma xícara de folha de manjericão. Agora, pra medir essas folhas, você tem que dar uma pressionadinha nas xícaras, senão cabe muito pouco pra ficar bastante folhinhas. Não precisa ter uma quantidade exata, é mais ou menos uma xícara. Você pode pôr um pouco mais, um pouco menos, aí você vai acertando de acordo com o seu gosto. É importante que as folhas de manjericão estejam bem limpinhas e secas, tá? Não pode estar com umidade. Nessa receita, nós vamos usar também 10 unidades de nozes. Eu tô usando a pecã, mas pode ser a castanha que você quiser. 60 gramas de queijo parmesão. 150 ml de azeite. Uma pitada de pimenta do reino. Eu vou usar também dois dentes de alho. Eu já tenho triturado, que eu ensinei a fazer aqui no canal. Se você quiser aprender como fazer esse alho pra durar o mês inteiro, é só clicar no card. E você pode usar dois dentes de alho inteiro e bater junto com a mistura. Ao final, você prova e acrescenta sal se achar necessário. Agora que a massa já cozinhou, é só colocar esse molho maravilhoso por cima e servir. Super fácil. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra você receber todas as novidades. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho